Bem-vindos à Farofa Kiki no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre quem é Woller em Dark. E se você é novo por aqui e curte Dark, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos de notificações porque a gente está no mês Dark. Vão ser dois vídeos por semana até a estreia. Lembrando que esse é um vídeo de teorias e ele tem spoilers até a segunda temporada de Dark. Torben Woller é um policial que trabalha junto da Charlotte e do Ulrich. E desde a primeira aparição dele na primeira temporada, ele já surge pra gente com algum tipo de ferimento na cabeça no redor de um dos olhos. E na segunda temporada, a gente descobre que o Woller, ele é irmão da prostituta transexual Bernadette que é a pessoa com quem o Peter acaba se envolvendo. Isso porque tem um episódio em que o Woller vai visitar a Bernadette e pede pra ela ligar pra mamãe, dando a entender que, lógico, eles possuem a mesma mãe. Como eu já falei lá no nosso vídeo de mistérios pra terceira temporada, eu achava inicialmente que o Woller, ele era um viajante no tempo e cúmplice do Boris Niveld. Só que muitos de vocês apontaram pra mim, aliás, obrigada, vocês são incríveis, que na verdade, Woller e Bernadette, eles são filhos da enfermeira Donata Krauss, que é uma enfermeira que aparece trabalhando com a Inês lá em 1986. E parabéns pela percepção de vocês, porque depois dos muitos comentários, eu fui lá assistir o episódio e no terceiro episódio da primeira temporada, a Donata, ela pede pra Inês cobrir o turno dela. E isso porque ela precisava levar o Benny pro futebol. O Benny poderia muito bem ser o antigo nome que a Bernadette tinha antes de adotar o nome social dela. E uma coisa muito legal sobre essa teoria é que o fato da Donata ter pedido pra Inês pra cobrir o turno dela pode ter alterado pra sempre a ordem das coisas. Porque uma vez que a Inês cobriu o turno da Donata, foi a Inês que se dirigiu até a delegacia e conheceu o Mikkel. Se o Mikkel tivesse sido criado pela Donata e não pela Inês, será que isso ia mudar alguma coisa? Então, como eu já falei, eu achava inicialmente que o Woller, ele era o cúmplice do Boris Niveld lá em 87, só que essa teoria cai um pouco por terra se a gente levar em consideração que o Woller é filho da Donata. Porque sendo assim, o Woller sempre foi de Vinden. Ele não teria então vindo de Marburg junto com o Boris. Tem uma teoria muito interessante que alguns fãs bem perceptivos, eles perceberam que o relógio que o Woller usa é muito parecido com o relógio do Noah. Então começou a surgir um burburinho de que talvez esses dois personagens estivessem conectados. E gente, olhando as fotos, os relógios não parecem parecidos. Eles parecem iguais. Agora, pra mim, isso não quer dizer absolutamente nada, além do fato de que essa marca de relógio deve ter patrocinado o Dark. Comenta aqui embaixo se vocês acham que isso é indício de alguma coisa. Agora vamos lá pro mistério máximo. Qual será que foi o acidente sofrido pelo Woller? Tem uma galera especulando que não houve acidente nenhum. E que, na verdade, essa bandagem que o Woller usa na primeira temporada, e depois o tapa-olho da segunda, seria pra esconder a heterocromia dos seus olhos. O que apontaria que ele seria algum parente perdido da Cláudia. Eu acho que essa teoria não faz muito sentido, porque se o Woller, ele não tivesse tido nenhum acidente, era só ele ter aparecido desde o primeiro episódio da primeira temporada, logo com um tapa-olho. Em vez disso, ele ficou com uma gase que ficava ali cobrindo um dos olhos. Que se não houve acidente nenhum, era só usar um tapa-olho logo de cara. Não precisava dessa evolução dos tratamentos. Além disso, na primeira temporada, o Woller, ele realmente parecia bastante ferido. Além daquela bandagem que ele usava em volta dos olhos, ele tinha também um experimento, se eu não me engano, no nariz e no resto do rosto. Tudo isso indica pra gente, mais uma vez, de que ele sim sofreu um acidente. Nessa segunda temporada, o acidente quase foi revelado. Só que aí, no último segundo, quando ele ia contar pro Clausen, eles quase atropelaram a Cláudia de 1987 e pararam a conversa. O tom cômico dessa cena fez com que muitos fãs acreditassem que essa vai ser uma das perguntas que não vai ter resposta no final de Dark. Isso, inclusive, já foi tema de uma das nossas perguntas lá no nosso vídeo de mistérios. Só que pra mim, essa pergunta, ela precisa ser respondida. E isso tudo tem a ver com a arma de Tchekov. E o que seria essa tal de arma de Tchekov? O Anton Pavlovich Tchekov, ele foi um escritor russo que galgou esse termo porque ele disse o seguinte, se você diz no primeiro capítulo que um rifle está pendurado na parede, no segundo ou terceiro capítulos, ele deve absolutamente, absolutamente, ser disparado. Se não irá ser usado, ele não deveria estar lá. Por causa dessa e de outras frases que Tchekov supostamente teria dito, esse termo, arma de Tchekov, foi galgado em homenagem a ele. Esse termo preconiza, então, que se uma obra apresenta pra gente um recurso, seja ele um objeto ou um ser, esse recurso, ele tem que obrigatoriamente ter uma utilidade mais pra frente. Porque se ele não tivesse nenhuma utilidade pra trama, o que raios ele estaria fazendo nessa obra? Eu não vou me alongar nessa explicação, porque a Mikann, ela tem um vídeo excelente sobre a arma de Tchekov no canal dela, e eu vou deixar aqui linkadinho pra vocês na descrição do vídeo. Mas voltando aqui pra Dark, pro vôlei, se desde a primeira temporada, os criadores de Dark estão valorizando tanto esse acidente, se estão dando tanto foco nisso, esse acidente, ele precisa ser resolvido. E mais que isso, ele precisa ter alguma utilidade real pra obra. Se não, se fosse algo irrelevante, os criadores de Dark me perdoem. Mas não tem nenhuma diversão em deixar esse mistério aberto. Aliás, ele sequer deveria estar em Dark. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês concordam comigo. E por que que pra mim, esse acidente, ele nunca vai ser revelado, e na verdade, os showrunners estavam brincando com a gente, e ele não tem a menor importância? Porque como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, existe uma entrevista com a Frieze, que é uma das criadoras de Dark, ao portal IndieWire. E nela, a Frieze revela que eles não estão interessados em responder a todas as perguntas criadas por Dark. Eles acham que até o final da série, eles vão responder mais ou menos uma proporção de 90% contra 10% que eles vão deixar em aberto. Simplesmente porque, de acordo com a Frieze, é mais divertido assim. E eu acho que a série vai bem levar por esse caminho. Porque como eu já falei, eu acho que isso virou uma piada interna. E outra coisa é que o Voller falou pro Clausen, lá em 2020, que esse acidente teria acontecido no ano passado, ou seja, em 2019. Pra ter alguma relevância na trama de Dark, esse acidente que ocorreu em 2019, ele teria que ter alguma relação ou com o suicídio do Michael, ou com o desaparecimento do Mikkel. Que são os fatos que o Jonas fala que deram início ao primeiro ciclo. No caso, o suicídio de Michael e, consequentemente, o desaparecimento de Mikkel. Só que a gente já viu desenrolar dessas histórias. E o Voller, e o acidente do Voller, não tava nem perto delas. Então, realmente, não parece ser algo que tem muita importância. Além disso, uma outra coisa que eu acho que corrobora essa teoria de que isso vai ser um mistério deixado em aberto, é que Dark é muito comparada com uma série que eu adoro de paixão também, que é Twin Peaks. E Twin Peaks, o David Lynch, foi uma das primeiras, das mestras, a deixarem isso de mistérios e perguntas em aberto. Além de ser muito viajante. E lá em Twin Peaks, sem dar nenhum spoiler pra vocês, existia uma mulher do tronco. Que era, basicamente, uma mulher que ficava segurando um tronco pra cima e pra baixo na cidade. E ficava careciando ele e falando que o tronco falava pra ela as coisas que aconteceram. E todo mundo fez várias teorias. E, no final das contas, não foram encontradas muitas respostas. Olha, eu espero de verdade que o Voller ganhe uma outra chance de contar pra gente o que raios aconteceu com esse olho dele. E você, qual é a sua teoria sobre quem é Voller? E qual foi o acidente que ele sofreu? Deixe a frente aqui nos comentários. E se você gosta de Dark, não se esquece de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações pra ficar por dentro desse nosso mês especial Dark. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que curtem Dark porque isso ajuda muito o canal. Um beijo e até a próxima!